Fim da novela Bruno Caboclo E um final de novela Que pra mim É decepcionante E eu vou falar pra vocês o porquê Vou expressar a minha opinião Se você puder deixar o like nesse vídeo Ajuda muito se inscrever E principalmente comentar Eu quero saber a sua opinião Se você concorda, se você discorda de mim A gente vem acompanhando a carreira do Bruno Caboclo Muito de perto aqui No Live Basketball BR E a gente falou sobre o excelente mundial Que ele fez O excelente pré-olímpico E a excelente olimpíada Principalmente o jogo contra os Estados Unidos E atualizou as informações pra você Tudo que a gente trouxe aqui pra você Foram informações repercutidas Pela imprensa De toda a Europa E também dos Estados Unidos As informações que a gente trouxe aqui Que 17 times da NBA Demonstraram interesse pelo Bruno Caboclo Que o Bruno Caboclo Despertou interesse do Cleveland Cavaliers Que ele chegou a treinar nessa semana Com o Golden State Warriors Também Que ele despertou interesse na Europa Do Barcelona Do Maccabi De Israel Que disputam a Euroleague Ou seja, esportivamente O Caboclo tinha a chance de jogar No melhor basquete do mundo na NBA Ou se jogasse na Europa Jogar na Euroleague Que é o principal campeonato O principal torneio de basquete Fora da NBA É a Euroleague E aí ele não faz nenhum nem outro Nenhum nem outro Ele vai pro Apoel De Israel De Tel Aviv Pra jogar a Eurocup Que é a segunda divisão Do basquetebol europeu Foi anunciado oficialmente Como você vê na imagem Nas redes sociais Do time do Apoel Eu tentei contato Com o empresário Do Bruno Caboclo Através das redes sociais Mas não obtive resposta Que é o Daniel Azan Mandei mensagem pra ele Aqui nas redes sociais Tentei o contato dele Com umas duas pessoas Grandes do basquete Mas ninguém conseguiu Me passar o contato dele Se ele assistiu o vídeo Quiser entrar em contato comigo Pra gente marcar uma entrevista Pra gente saber os detalhes Dessas negociações Do Bruno Caboclo Com os times da NBA E com os times da Euroleague Ele ir pro Apoel Só me mostra um caminho Um caminho bom financeiramente Pro Bruno Caboclo Que não tem nada de errado nisso Por isso que eu tive muito cuidado Pra colocar o título desse vídeo E eu postei mais cedo Nas redes sociais A minha opinião Com a palavra decepcionante E termos esportivos Não dá pra falar Que foi uma decisão errada Do Bruno Caboclo Porque cada um sabe O que é melhor pra si Você sabe o que é melhor pra você Na sua vida Na sua carreira Só você sabe o que é melhor pra você E o Bruno Caboclo Junto com o staff dele Tomou a decisão Que é melhor pra ele Que foi E acertar com o Apoel Termos financeiros Deve ter sido maravilhoso Excelente Mas a gente coloca como Decepcionante esportivamente Porque pelo que o Bruno Caboclo Jogou No Mundial No Pré-Olímpico Nas Olimpíadas Até nessa temporada Pelo Partizão Belgrado Da Sérvia Ele merecia Ter esportivamente Um time De NBA Pra jogar Ou se não Desse na NBA Um time de Euroleague A gente esperava isso Do Bruno Caboclo E ele acaba acertando Com o time Da segunda divisão Do basquetebol europeu Vai jogar a Eurocup Tem a primeira divisão Que é a Euroleague E a segunda divisão É a Eurocup 28 anos O Bruno Caboclo 2 metros e 8 de altura Vocês lembram que eu falei Que ele tinha a prioridade O Partizão Belgrado Tinha um contrato De um mais um com ele Um ano de contrato Que foi cumprido Mais um Poderia exercer Essa clausa no contrato O Partizão Pagando o que está no contrato Pra renovar com o Bruno Caboclo O Partizão Fez Esse mais um ano O Bruno Caboclo Era jogador Do Partizão Belgrado Mas aí o Apoel Topou pagar Uma compensação financeira De acordo com a imprensa europeia O valor pago Pela equipe israelense Para o Partizão Belgrado Como essa compensação financeira Deve ficar entre 500 e 600 mil euros Na cotação do Real Entre 3,1 e 3,7 milhões Então o Apoel Que está de parabéns Por ter conseguido Contratar o Bruno Caboclo Foi lá e colocou Mais de 3 milhões de reais Na mesa Mais de 500 mil euros Só pela liberação Do Bruno Caboclo Com o Partizão Belgrado Ou seja O Partizão Belgrado Botou mais de 500 mil euros No bolso Só por ter feito Esse contrato Com o Bruno Caboclo Por ter apostado No Caboclo Antes do pré-olímpico Antes das Olimpíadas E recebeu Essa compensação financeira Merecida Porque estava lá No contrato Parabéns ao Apoel Foi lá Chegou firme Tanto no pagamento Dessa multa Quanto também Deve estar pagando Um baita salário Também para o Bruno Caboclo Então Não é certo A gente falar Que foi uma decisão Errada do Bruno Caboclo Porque ele sabe O que é melhor para ele E fazer um contrato Bom financeiramente Para ele Se nesse momento Foi o que É melhor para ele Já que ele já não é mais um garoto Tem que ver Toda a questão financeira Da carreira dele Que passa muito rápido Se para ele Foi a decisão acertada Maravilha Agora a gente tem que falar A parte esportiva Que a gente lamenta De não ver o Bruno Caboclo No nível Que ele está jogando Não está disputando A próxima temporada Ou da NBA Ou da Euroleague Isso é decepcionante Para nós Fãs do Bruno Caboclo E eu quero saber A sua opinião Nos comentários Quero ter em breve A possibilidade De conversar Com o agente do Bruno O Azan Para ele detalhar Para a gente O que foi feito Mas imagino eu Que o Bruno Caboclo E o seu agente Fizeram de tudo Para colocar o Bruno Caboclo Na NBA Tanto é que até Essa semana Ele estava treinando Até ontem Em San Francisco No Golden State Warriors Então foi feito De tudo Para o Bruno Caboclo Acertar com o time Da NBA Imagino eu Que não acertou Porque Os times da NBA Ou os times da Euroleague Não demonstraram Tanto esforço Como o Apoel Demonstrou Muito provavelmente Ofereceram Um contrato baixo Para o Bruno Caboclo Ou aquele negócio Ó Você fica na D-League Aí Pintando uma brechinha A gente Bota você Em alguns jogos Da NBA E tal Imagino que foi isso Que não tenha chegado Algo concreto Para o Bruno Caboclo Em termos de contrato Talvez os times Gostariam de contar Com ele Mas não estariam dispostos A pagar essa multa Para o Partizan Ou chegar firme Com um contrato Bom para ele Contrato sólido De uma Duas Três temporadas E aí Levando a sua parte Pessoal e financeira O Bruno Caboclo Com o seu agente Decidiu Acertar com o Apoel Foi o melhor Para ele Ele decidiu O melhor Para ele Então não é uma decisão Errada Repito aqui Decepciona Por a gente Não ver o Bruno Caboclo Jogar o que está jogando Na NBA E na Euroleague Eu postei Nas redes sociais Do live Essa é a minha opinião Para saber Os comentários Da galera Para eu poder trazer Aqui No vídeo E eu quero saber Sua opinião Também nos comentários Do vídeo Como é o que o pessoal Falou Comentei aqui No Twitter do live Eu que postei Eu Guilherme Maia Como eu sempre Dou a minha cara Aqui nos vídeos E sempre faço isso Não me escondo Atrás de nenhum perfil Concordo ou não Com a minha opinião O que eu faço Aqui nos vídeos Pessoal E tenho feito Nessa off-season Eu trago as informações Para você E no final Dou a minha opinião Eu gosto muito Que você dê a sua opinião Eu leio todas Até todos Os comentários Eu curto Para mostrar para vocês Que eu li E eu gosto muito Que você dê a sua opinião Maia Concordo com o que você falou Não, não concordo Aqui é um espaço Totalmente democrático Tanto é Quando tem as nossas lives Que vão voltar em outubro Junto com a temporada Da NBA Eu coloco todos os comentários Aqui Eu concordando Eu discordando Aqui é um espaço democrático E eu fiz o post Justamente para botar Aqui os comentários No vídeo O nosso Lucas Davi Falou Ô louco Como assim decepcionante Lucas Davi Não concorda Que é decepcionante A Jota Para mim O A Jota Foi o melhor comentário Aqui Ele dizendo Não consigo julgar Como errada Essa decisão Cara garantiu Pé de meia Vai continuar jogando Em basquete de alto E quem sabe No futuro Possa surgir outra oportunidade Viver do basquete Bom é muito difícil Principalmente sendo brasileiro Só sucesso Para ele nessa fase Eu concordo muito Aqui com o A Jota Que é o Arroba André Júnior Para mim O seu comentário Foi perfeito André Não dá para julgar Como errada Essa decisão Financeiramente Deve ter sido Muito bom Para ele A gente fica muito feliz Deseja muito sucesso Para ele Não dá para julgar Como errado Por isso que eu coloquei A palavra decepcionante Porque a gente Sabe que o potencial Do Bruno Caboclo Poderia ter um time De NBA Ou de Euroleague Mas ser errado Não foi A gente vai torcer Muito por ele GG William Você já deve ter visto Comentário de GG William Alguma transmissão Com certeza Merecia jogar na NBA Vai ver Não recebeu proposta Pablo Monteiro Interesse que não se concretizou Em proposta Ele está certo Garantiu pé de meia Com contrato de dois anos E ganhando mais de um milhão De dólares por ano O Neguim O treino não era até terça Caraca bicho Não era até ontem Quinta-feira Zé Pereira Bem decepcionante Foi essa análise live Mano cabuloso Morar em Israel Uma verdadeira fria E eu nem entrei Nessa parte aí E a gente sabe Que tem Israel Tem problema lá Palestina e tal Mas se você se dispõe A ir lá Jogar lá É algo pessoal seu Tanto é que os times De Israel Pelo menos nas competições Internacionais Estavam jogando Na Sérvia Não sei se o campeonato Israelense está acontecendo Em Israel Mas se você joga Num time de Israel Você está propício A morar em Israel Onde Existe uma guerra Há muitos anos Pai do João Francisco 17 times da NBA Rá 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 Falou o Groselha Pai do João Francisco Que é o Ricardo Faria Não foi eu que inventei isso Foi informação Da imprensa internacional Até trouxe a fonte Na época Todas as informações Que eu trago aqui Eu trago a fonte Então saiu essa notícia Mesmo que 17 times da NBA Demonstraram interesse No Bruno Caboclo Isso antes das Olimpíadas Antes dele fazer 30 pontos Na seleção norte-americana Gustavo Ué, ele já passou pela NBA Não teve minutos O que acontece com a maioria Pra ele jogar E ganhar dinheiro Ao mesmo É lucro E o Matt Falando sempre Com decisões terríveis Comentário da galera Aqui no Twitter Vamos ver o que a galera Comentou sobre isso No Instagram Que a gente postou lá também O Lucas Davi Comentou aqui também Como assim decepcionante Decisão mais que acertada Na opinião do nosso Querido Lucas Davi Torcedor símbolo do Clippers Fábio Lima O atleta só faz O que o empresário A gente assina Será que foi vantajoso Financeiramente para o atleta? O Igor comentou Com certeza Melhor contrato da carreira Que financeiramente Foi vantajoso Para o Bruno Caboclo Não tenho dúvida nenhuma Com certeza foi E parabéns Ao Opel De ter apostado Colocado as fichas Aí no nosso brasileiro Bruno Caboclo Anderson Farinelli Poxa Steve Kerr Steve Kerr Que gostou bastante Do Bruno Caboclo Nas Olimpíadas Tentou levar para lá O Bruno Caboclo Mas Acabou não concretizando Itzmegrasso Aí ele volta para a NBA E não dá certo E fica assim A opção decente Escolheu o bolso E é isso Felipe Quem sabe garantir Um pé de meia melhor Proporciona uma inclinação Para voltar para o basquete nacional Em um futuro mais próximo Gabriel Esportivamente ruim Perto dos rumores Em torno dele Mas é provável Que não conseguisse Um contrato como esse Do Opel Escolhas Concordo muito Aqui também Com esse comentário Do Gabriel Carioca Mercenário do basquete Pô Aí também não dá Para falar isso Para o Carioca Se você tem uma proposta Financeira melhor De alguma outra empresa E você escolhe Não dá para falar Que você é mercenário Você é profissional Gilberto Bom Logo logo Ninguém mais se lembrará dele Triste demais Pelo que ele poderia se tornar Isso vai também De encontro Com o decepcionante Você fala assim Ah na Eurocup Pô É difícil cara Você pode estar arrebentando Na Eurocup No campeonato israelense Você não vai ter A mesma visibilidade Se você estivesse jogando Num basquete espanhol Num Barcelona Ou Na NBA A visibilidade Não é a mesma Falar que é É mentira Cleberson Melhor ele ir Para quem paga mais E ainda ele vai ficar jogando NBA não varaliza ele Então melhor Não ficar se humilhando Para voltar para a NBA Onde ele não terá minutagem Opinião do Cleberson Cleberson Silva Guiá Lucas Dinheiro Simples Felipe Dekasch Que está sempre comentando Nos vídeos aqui Está de brincadeira Sério Para que um monstro Desse vai ficar escondido Assim alô cabocle Saia das sombras Vai ser muito melhor Então trouxe aqui Todas as opiniões A gente postou Há seis horas atrás Isso no Instagram E também no Twitter Do live Aliás pessoal Vou fazer um pedido Se você não segue Se você não segue a gente No Twitter No Instagram Não sei se vai ter Twitter ainda Se continuar tendo Que é o X agora E o Instagram também Se você não segue Segue a gente lá Tá bom É Arroba Live Bsktbr Tá bom Vou até colocar aqui Tem muita gente Que é inscrita Aqui do canal Mas que não segue A gente lá Peço que você siga também Que a gente sempre coloca Muito conteúdo lá Para usar aqui nos vídeos Tá Arroba Live Bsktbr Tá bom Então é isso meus amigos Bruno Caboclo Vai jogar no Apoel De Israel A próxima temporada Parabéns ao Apoel Que jogando Campeonato Israelense Jogando a Eurocup Que é a segunda divisão Do basquete europeu Foi lá E acreditou No Bruno Caboclo Pagou a multa Para o Partizan Vai pagar Um excelente contrato Para ele Mas lamentamos Esportivamente Felizes Porque o Bruno Caboclo Vai ganhar bem Merece muito Pelo que fez Pela seleção brasileira Pelo que está jogando Mas a gente lamenta Não ver o Bruno Caboclo Jogando contra Os melhores Que estão Na NBA E também Na Euroliga Importante demais Seu like Seu inscrição E principalmente O seu comentário Nesse vídeo Cerramos a novela Bruno Caboclo Qualquer informação Envolvendo basquete Informações E análise Aqui no Live Baseball.br Valeu pessoal Tchau 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 Tchau